Então, beleza. Cara, minha história, ela, assim, vou contar realmente da minha origem, né, já para a galera se ambientar, né, eu começo a minha história contando meu tio e seu filho, né, cara, meu pai, seu Paulo e a dona Maria, né, ninguém de nome estrangeiro, ninguém de renome aí, entendeu? Meu pai pedreiro, né, criou quatro filhos aí trabalhando na construção civil e minha mãe foi empregada doméstica, né, a realidade aí de grande parte dos brasileiros, né, ou seja, eu começo essa história já dizendo que eu vim, né, veio de uma origem simples, uma origem humilde, é, ter estudado na rede pública de ensino, né, então eu conheço de perto, já, já, já digo assim, né, cara, cara, eu sei exatamente como é você estudar num colégio público e com todas as dificuldades, com todo, né, eu venho com todos os déficits de ensino e tudo mais, né, a minha família com problemas também de estrutura, né, cara, com grande parte das famílias também, né, então foi isso, cara, como, então essa é a minha história, assim, a minha origem, né, vem da rede pública de ensino e beleza, e como que eu conheci a Amã, né, cara, que é justamente como a história muda, né, quando a chave vira, assim, né, eu conheci a Amã, eu tinha 16 anos de idade, eu fazia parte de um projeto social na minha cidade, de judô, né, então eu comecei a praticar judô com 12 anos de idade, fazia parte daquele projeto social. Quando chegou no meio do ano de 2007, 2007, o que aconteceu? Teve um intercâmbio que levou a garotada da minha cidade pra passar uma semana com os cadetes da Amã. Cara, nem sabia o que era a Amã, não sabia o que era a Amã, não sabia o que era o deserto, não sabia nada. Chegou lá, já se assustou, né, com a estrutura. Não, pra você ter noção do meu nível de informação, cara, não tem nenhum familiar, nenhum militar na minha família, nenhum militar próximo, isso, né, na minha família não tem ninguém que cursou no curso superior, pra você ter noção. Eu fui o primeiro, assim, de uma pessoa próxima a mim, você entende? Então era uma realidade distante, cara. Então, saiu lá com 15, 16 anos, né, sem ter, não vou dizer que eu não tinha noção do que eu queria pra vida, eu já treinava judô e vi, assim, de repente no esporte uma possibilidade de eu mudar de realidade, mudar de vida, enfim. Tá, beleza, passa a gente lá pra uma semana, na Amã, quando a gente chega, já vê logo a porta monumental, né, a estrutura, como que era, a gente tomava café da manhã com os caras, treinava com os caras, almoçava, cara, eu comecei a ver aquilo, eu comecei a me encantar com aquilo, sabe? Eu comecei a enxergar como uma possibilidade real, assim, de mudar de vida. Isso aí tu tinha 16 anos? 16 anos, é no primeiro ano que a gente já pode prestar, né, naquela época, né, era no segundo ano de ensino médio. Então é isso, cara, eu tava com 16 anos, segundo ano de ensino médio. E, assim, foi uma preparação de Deus eu estar naquele lugar, o Fulito ajudou, fui treinar, ajudou com os caras uma semana, preparando eles pra Nava Maer. Nava Maer que não sabe, é que é uma competição que existe anual entre as escolas de formação de oficiais, né, entre a AFA, da Aeronáutica, a Escola Naval, da Marinha e a Amã do Exército. Os cadetes se preparam ao longo do ano pra aquela competição. Nesse sentido de preparação, chamaram a minha cidade, porque era próxima, pra passar uma semana treinando com os caras. Cara, é que mudou a minha vida. Porque eu me cantei com aquilo. Não, 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 não. Porque eu me cantei com as escolas. Você não importa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.